ISS São Paulo, se você quer fazer esse concurso, quer ser auditor fiscal do município de São Paulo, fica ligado, vou falar oito provas da VUNESP, da área fiscal, pra você pegar e conhecer o estilo dessa banca examinadora, tá certo? Se tá chegando aqui agora ao nosso canal, seja muito bem-vindo, fique inscrito, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Eu sou Bruno Bizer, hoje exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal e tô aqui nesse canal pra te ajudar a conseguir a sua aprovação também. Então, olha só, são provas que eu peguei de 2018 pra cá, são provas recentes. A primeira delas, São José dos Campos, tá? Foi em 2018. Depois, quatro provas em 2019 de físicos municipais também. Osasco, Guarulhos, Campinas e Valinhos, são quatro provas de 2019. Inclusive, eu peguei todas essas provas, todos os PDFs e gabaritos e coloquei no Drive, tá? Num linkzinho, se você quiser fazer o download, tá lá na nossa comunidade, no Telegram. Procura lá numa mensagem, ou no dia 5, ou no dia 6 de junho, que é quando eu tô gravando esse vídeo mais ou menos, e você baixa essas provas, são gratuitas lá, tá? Então, nós falamos sim, um de 2018, quatro de 2019. E os outros três? Um de 2022, Fisco de Sorocaba, e outros dois agora em 2023. ISS, Jaguar e Una, que foi agora em 2023. Então, é fundamental vocês familiarizar com o estilo da banca. E, detalhe importante, antes de citar o último, é que eu percebi que na Avonesp nós temos várias questões literais, questões mais fáceis, mas quando ela quer, ela pesa a mão também, que foi o que aconteceu nesse concurso do ISS, Jaguar e Una, tá? Então, muito cuidado. Eu pegaria provas aí da área jurídica, por exemplo, pra magistratura, pra reforçar matérias do direito, como tributário, constitucional, administrativo, tá? Pra contabilidade e auditoria, aí a gente não vai ter nesses concursos. Aí você treina as próprias da Avonesp mesmo, e pode fortalecer aí com o FCC e com outras bancas também. Eu resolveria pequenas da área fiscal também, além das bancas grandes tradicionais, tá? A última, pessoal, é Santo André. Esse concurso vai acontecer agora em agosto ainda, então, dependendo de quando você estiver assistindo a esse vídeo, pode ser que essa prova não tenha acontecido, mas assim que ela acontecer, eu coloco lá no Drive pra você fazer o download também, tá? Se gostou, deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, e até o nosso próximo vídeo aqui. Lembra de ficar inscrito no canal, deixa aí nos comentários se eu esquecer alguma prova que eu baixo pra você e coloco lá, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!